Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades do plano de estudo tutorado volume 5, terceira semana do primeiro ano de história. Eu vou deixar essa capa aqui lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos dessa semana, português, matemática, geografia, história e ciências, a explicação e a correção. Assim você não perde tempo procurando, encontra tudo que você precisa e vai fazer suas atividades. Bom, terceira semana atividades. As pessoas que trabalham na escola. Muitas pessoas trabalham na escola, elas dão a sua colaboração para que tudo funcione bem. O trabalho de cada um traz benefícios a todos. Os profissionais são importantes e merecem ser tratados com carinho e respeito. Observe as ilustrações e escreva o nome de uma pessoa que desempenha essa função em sua escola. Pinte as ilustrações. Então, professora. Você vai fazer uma pintura bem bonita e vai escrever o nome de uma professora da sua escola. Pode ser a sua ou alguma outra. Serviços gerais. Alguém que limpa, conserta, ajuda, ajuda a pendurar os enfeites da festa junina. Essas pessoas dos serviços gerais. Você vai colocar o nome da pessoa. Merendeira. Quem é que faz a merenda na sua escola? E a diretora? Qual é o nome dela? Ou dele, né? Pode ser diretor também. Professor também pode ser professor. Todas as profissões podem ser homem ou mulher, né? Coloque o nome dos que você conhece aí da sua escola. Como são milhares de crianças que assistem, eu não vou colocar o nome porque não seria correto. Não conseguiria adivinhar, tá bom? Agora, vamos ver aqui. Número 2. Encontre as palavras relacionadas à escola. No caso, a palavra abaixo. Pinte cada palavra encontrada de uma cor diferente. Então, vamos procurar cores diferentes. Vamos lá. diretor. Diretor. Olha só. Opa, o M não, né, professora? Diretor. Só até aqui, hein? Vamos mudar de cor. Serviços. 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 Gerais. Aqui. Merendeira. aqui. Estudantes. E juntinho com estudantes tem professora. Professora. secretária. E aqui, mais embaixo, olha, tem secretária. Secretária. E aqui, assim, olha, na vertical tem porteiro. será que tem mais algum? Se você tiver achado mais alguma palavra, coloca nos comentários do vídeo pra mim pra enriquecer nossa aula, porque talvez eu possa não ter visto todas, ok? Vamos continuar. Número 3. Número 3. Leve as crianças até a escola escrevendo as palavras que você considere adequadas para uma boa convivência com os colegas e funcionários. Consulte o quadro abaixo para a escolha das palavras. Amor. É uma palavra boa? É. Respeito. Respeito. Sim, muito importante. Respeito. Indiferença. Indiferença é quando a gente nem liga pro outro. Então, eu acho que não é uma boa palavra. Boa vontade. Sim, boa vontade é legal. Desrespeito. Desrespeito. Nossa, desrespeito não é nada bom. Solidariedade. É bom. Uma palavra enorme vai custar caber aqui, mas é muito bom. Bom, solidariedade. Amizade também é bom. E alegria. Pronto, chegamos à escola. Bom, eu espero que os vídeos estejam ajudando você. Se você está gostando, se eles estão te ajudando, eles podem também ajudar a mais pessoas. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Assim, você me ajuda a produzir mais vídeos e ajuda mais pessoas a encontrarem esses vídeos, né? Os vídeos que elas podem estar precisando. Um grande beijo e até a próxima. 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 Obrigado.